Oi gente, tudo bem com vocês? Dessa vez não estou em POV nenhum, estou aqui dando minha cara tapa pra conversar um pouquinho com vocês Então fica aí, pelo amor de Deus Primeiro eu queria agradecer aí a todos vocês que gostaram da minissérie aí onde eu emprecei minha conta, beleza? Tô muito feliz aí com os resultados, tô muito feliz de ler cada comentário de vocês falando que gostaram muito Isso me faz muito feliz, vocês não tem nem noção do quanto E eu espero que vocês continuem acompanhando meu conteúdo aí, continuem gostando cada vez mais Pra que um dia eu possa realizar meu sonho de finalmente viver apenas disso daqui que eu faço aqui, entendeu? E também tô aqui pra contar a história real do que aconteceu, né mano? Porque isso daí foi baseado em uma história real da minha vida Bom, a grande maioria de vocês acho que não sabe, mas eu já fui muito viciado em LOL de 2011 até 2016 Eu era muito viciado em LOL, jogava todo dia, era o único jogo que eu jogava E depois que eu parei de jogar, deu uma enjoada, minha conta ficou parada, né mano? E aí um dia o meu amigo chegou e perguntou Mano, tô aqui com o POV e tal, o menino não tem conta, você pode emprestar sua conta pra mim? E aí como ele era meu amigo e eu confio nele, né? Eu falei, pô, da hora mano, posso sim, pô, tá aí mano, pode jogar à vontade E beleza, fiquei tipo, pô, 10 meses sem nem lembrar da conta, mano Aí muito tempo depois, eu tentei logar na minha conta de novo Porque eu quis tentar voltar a jogar, sei lá porquê também E não era mais a senha que eu tinha, mano, que já me deixou em choque Aí eu ficava colocando toda hora, esqueci minha senha, esqueci minha senha, esqueci minha senha Ficava lá, ai mandamos e-mail, mandamos e-mail E nunca mandou e-mail nenhum, nunca chegou nem e-mail, porra E aí mano, eu já fiquei desesperado, já não sabia mais o que fazer Tinha um monte de skin lá naquela conta, eu fiquei, meu Deus do céu O que que eu vou fazer para ter essa conta? Até que, depois de quebrar minha cabeça, tentar mandar e-mail para Riot, não ter resposta e tal Eu vi que no site dele estava tendo um suporte online, mano, 24 horas Na real, acho que é 24 horas hoje, né, porque ainda estava em teste, então não era 24 horas que tinha Mas enfim, tinha um suporte online lá E aí mano, eu chamei o cara, eu expliquei tudo o que aconteceu Mano, o cara foi muito de boa, muito compreensivo, de verdade, assim, eu não tive nem do que reclamar E eu falei lá que eu tinha empessado minha conta e tal E aí meio que se perdeu, ele deve ter empessado, meu amigo deve ter empessado, sei lá, a outra pessoa E aí, enfim, que se escaralhou tudo, né? E o cara falou, mano, pô, beleza, eu vou mandar um e-mail para você, para você conseguir redefinir a senha dessa sua conta Ele fez umas perguntas lá para saber que a conta era minha de verdade, sabe? Só para... só para ter uma realidade aí, só para não ser o golpe da conta, né? E aí ele falou, mano, da hora, pô, beleza, eu vou mandar um e-mail aí para você definir sua senha Porém, não faça mais isso, porque vai contra nossos termos e tal, enfim, todo jogo tem isso É... não se deve emprestar conta nunca, gente, pelo amor de Deus E basicamente foi isso, mano, eu voltei a jogar um tempo, depois, acho que no dia seguinte, uns dois dias depois que eu recuperei minha conta Eu comecei a receber muito e-mail de que eu tinha esquecido minha senha, sabe por quê? Porque algum cara ainda estava jogando na minha conta nesse tempo que eu fiquei sem Então a conta estava ativa Inclusive, depois que eu recuperei ela, eu vi que o cara tinha comprado um monte de skin na minha conta, pô, que eu nem tinha antes E eu vou reclamar? Não vou reclamar, né? O cara quis pegar uma conta que não era dele e gastou dinheiro lá, pô, fazer o quê, né? E basicamente foi isso, gente, estou fazendo um vídeo um pouco mais contraído aqui Para quem quer ouvir mesmo minha voz, para quem é meu fã de verdade, entendeu? E, pô, queria agradecer novamente mais uma vez a vocês, mano, obrigado pelo carinho que vocês vinham todos os dias Pelo apoio, por acompanhar meu conteúdo Eu amo demais vocês, vocês não tem nem noção do quanto, sem vocês não seria nada aquela frase clichê de filme, né? Mas é isso, gente, resolvi contar essa história aqui, espero que vocês tenham gostado aqui O vídeo eu acho que vai ser um pouco longo, né? Mas enfim, beijo pra vocês Continue me acompanhando aqui que continuarei trazendo conteúdo diariamente de primeira aqui pra vocês, entendeu? Até a próxima, gente Fiquem bem, cuidem das suas famílias e tchau